Já não sei viver contigo É assim, um jogo de teus caprichos Para que seguir te amando Para que tanto desejo Para que um louco amor Que eu quero, que eu não quero Me deixo todo te entregar O meu jeito de amar-te Simplesmente já não sei O que fazer para agradar-te Quando te sentes mulher Não há carinho para dar-te Quando te sinto mulher Que eu daria para ter Tuas carícias cada dia E amar-te com prazer Cada vez que fosses minha E eu daria por saber E jamais te perderia Não posso ver o caminho Que me separa de ti Não posso viver contigo Não posso viver sem ti E eu daria para ter Tuas carícias cada dia E amar-te com prazer E amar-te com prazer Cada vez que fosses minha E eu daria por saber Que jamais te perderia Que jamais te perderia Não posso ver o caminho Que me separa de ti Não posso viver contigo Não posso viver sem ti Não posso viver contigo Não posso viver contigo Não posso viver contigo E amar-te com prazer Eu acessi Não posso viver contigo Porque me separa Eu acessi Eu acessi